I wanna rock and roll all night, I'm party every day, I wanna rock and roll all night, I'm party every day, I wanna rock and roll all night E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta a fase beta do Plants vs Zombies Garden Warfare 2 e hoje vamos ver a ervilha de pedra, que é uma ervilha que tem mais vida, mas é mais lenta, assim como por exemplo o Cacto de Jade, que tinha mais vida e era mais lento, e é mais lento, porque ele vai continuar neste jogo também Vamos então para duas batalhas de derrubada confirmada com a ervilha de pedra e vamos ver do que esta nova ervilha é capaz, certo? Então vambora Beleza galera, vamos lá com a ervilha de pedra, vamos lá, a ervilha de pedra tem 150 de vida, mas é mais lenta também Nossa Puxei a ervilha de pedra, não to vendo nada, to mandando sumo geral, matei um Tem zumbi na ervilha de pedra Ah, olha lá da onde o zumbi me matou É aquilo que eu falei no outro vídeo, tem que nerfar o alcance do giro do zumbi, tá muito alto, cara Se ele deixar assim sem nerfar, vai ser complicado Meu Deus cara, vou chegar aqui Cheguei aqui, já peguei o orbe geral Matei o cara aqui Classe de ervilha eu já tenho uma noção melhorzinha um pouco Ah, matei o cara ali, mas me mataram aqui por trás De ervilha eu já tenho uma noção um pouco melhor Um pouco de dificuldade, porque ela é mais lenta, né, então É, fica um pouco mais difícil da gente Jogar, para quem está acostumado com a velocidade do Matei dois ali no bombol Ai Bombola é isso que o cara largou aqui Morreu Não fui eu que matei, foi os caras lá em cima, mas Valeu Toma pedra aí, até não querer mais Vazei E para usar a tática da perereca com o controle, como é que fica Olha o cara aqui, ó Isso aqui é tipo a ervilhadora do cara Ai, tem um cara atrás de mim Super miolos Dando o ciclone turbo Beleza, vamos embora Acho que dá aqui um bom lugar para Para isso O cara não morreu Ele vai jogar zumbi aqui para baixo Olha o que é isso, cara Pô, o cara não morreu, meu O que é isso? Ah, mas foi outro, acho que me matou Não, 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 não Nossa Ai, droga Espertei o botão errado Ai, é uma dificuldade de jogar no controle Nossa, o cara me arrebentou E ainda veio o robôzão ali O cara deu o Hadouk e ainda tomei Ataque do robôzão Eu chamo de robôzão, é o Robô Z Daqui Ah, não Tinha que passar um negócio bem na hora Aí, matei na ervilhadora Tá, deixa eu sair fora disso aqui, meu Deus Fugir que tinha um cientista nas minhas costas Eu vou querer trocar com esse cara aqui e eu vou morrer Porque eu tô com pouca vida Ah, não Veio um zumbinho ainda Ai, como Como eu jogo mal no controle, cara Cadê o cara morreu, meu? Olha o cara aí, olha o cara aí Matei Não sei o que tá atirando em mim lá, mas eu destruí Matei, acho que era um engenheiro numa torreta Ah, não, 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 não Zumbinho me pegou naquele negócio gravitacional e depois é... é o combo do zumbinho, né É o... é a armadilha gravit... não Não, olha isso, olha, olha, olha O cara não me reanimou Com 75 de vida Tem que fugir dos cara pra não... pra não reanimar a gente Galera, não se liga Olha... acabou o negócio O cara me reanimou no meio dos inimigos, cara Não se reanima assim É reanimar pro cara morrer de novo Vamos ver aí como é que ficou meu desempenho com a ervilha de pedra Matei 13 Morri 9 Cadê de 1, 44 É, aí já de ervilha tem uma noçãozinha um pouco melhor, né Bom, vamos pra segunda batalha então com a ervilha de pedra Vamos ver o que eu consigo fazer numa segunda batalha com ela Vamos lá, galera Vamos lá, segunda batalha com a ervilha de pedra Vamos lá então Já vou armar aqui o... Nossa, não dá, não dá Tem muito cara Vou aqui de cantinho Quem avançar aqui vai se ferrar O zumbinho escapou ainda Tem um cara atrás dele curando Cadê os caras, mano? Tentei ficar protegido aqui Fiquei muito... Ó, tá batendo um negócio, não adianta Tentei ficar protegido ali E acabei ficando num lugar não muito bom Joguei a bomba de feijão picante pra lá Mas não peguei ninguém Zumbinho Acabou minha munição bem na hora que eu fui atacar o zumbinho Zumbinho campeirando Tem aqui uma flor vampira, uma carnívora yeti, vambora Tem um citrinador congelado ali Cadê o foco? Tá todo mundo pra lá Se eu pego os caras num surprise com a bomba de feijão picante Faz um estrago Vou tentar, hein Tirar o entranho de portal aqui? Cadê? Olha o zumbinho Não precisa nem da bomba de feijão picante pra matar o zumbinho Não dá raduque aí, meus amigos Acho que aqui é o caso De uma ervilhadora Cadê? O cara não morreu? Não morreu O negócio é tão frenético Que quando a gente vai armar o ataque Os caras não morreram Ai, meu Deus Aí, aí complicou, hein Aí vem o cara com a vida cheia Cuidado Matei A galera também ajudou ali dando dano O que é esse cientista da computação aí, meu? Matei Subi de nível pra nível 4 Esse cara tava atrás de mim? Esse zumbinho vai vir atrás de mim e vai dar o giro Entrei no meio do foco aqui dos caras Matei um Mas não confirmei É, aí complica, né Entrar no meio desses caras aí Mas não adianta ficar um time de cada lado também Derrubada confirmada Tem que ir matar os caras e pegar o orbe Senão não conta ponto Um carinha ali pensando na vida Beleza Vou lá buscar o orbe dele agora O cara tava dormindo aqui Talvez ele tivesse preso Como naquele outro vídeo que eu fiquei preso Ah, pô, não dá tempo, cara Pega o orbe, hein, mano Cadê os caras? Vamos pra lá agora Dei um monte de dano no zumbinho Só com dois respingos do dano Olha, pra mirar Matei ainda Cadê? Não vem mais ninguém? Olha o zumbinho Ervilhador é um perigo pro zumbinho Os caras tão tudo ali Vou tentar a tática da bomba de prisão picante E aí Oh, matei um Esse pulso eletromagnético do... Do citrinador é tipo a granada sônica do engenheiro A tordoa também Quem é que tá atacando aqui por trás? Era um zumbinho Aí fica bom pra mim, hein Pega aí, confirma Confirmou lá, derrubada Sensacional Vai da onde? Ai Foge Aí tu morre Só no respingo, zumbinho Matei o carinha ali Olha o cara virado em cabra Sai, cabra Sai que o orbe é meu Nossa, o morrido é onde? Ah, um zumbinho Beleza, vambora 49, 46 Nosso time tem tudo pra ganhar, hein Armei um ervilhador daqui Se aparecer alguém ali Vai acabar antes Já acabou São umas naves, mano Tem umas loucuras total, hein Vamos ver como é que eu fiquei nessa batalha aí com a ervilha de pedra Ó, fiquei lá entre os melhores Sim, agora eu aprovei o desempenho Vamos ver, matei 12 Ó, fiz sequência derrubada, hein Matei 12 e fiz a maior sequência derrubada No controle, hein No controle Pra mim isso é vitória dupla Porque eu jogando no controle sou uma negação Ok, então, galera Vimos aí a ervilha de pedra Uma das variantes novas aí Dudes para a ervilha Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por terem assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo, galera